30 de setembro de 90 é um dia que eu nunca vou esquecer foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada graças às armas biológicas da Umbrella será que ele foi muito longe eu ganhei Gaza isso não é nada bom oi 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 O que foi isso? Você pode esconder, mas você não pode esconder. Você 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 pode esconder. esconder. Você pode esconder. Você pode esconder. esconder. Você pode esconder. 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 Ani zoando. Vem ato! Não foi fácil. Aí vai isso! Aí vai isso! fogo O brilho A campanha Quando ele nos invoca Pela Temos que servir A Lord Sadler Todopoderoso Temos que servir A Lord Sadler Todopoderoso Temos que servir A Lord Sadler Todopoderoso